Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, depois de 300 milímetros de chuva Exatamente, em praticamente 8 ou 9 dias Vamos voltar com as pulverizações Tá vendo essa parte aqui que não tem soja? O que é isso? É residual de herbicida de cana Enruga as folhas, tá vendo? E ela não vem Ó, essa aqui chegou a nascer, mas ó, nem desenvolveu E esse lugar aqui que tá rapado, ela nasceu e morreu Infelizmente vai alguns anos pra voltar ao normal O ano passado, isso aqui era maior ainda Esse ano já diminuiu, por quê? Ele vai sumindo aos poucos, com o passar do tempo, tá? Essa área vai ser a área do dia de campo nosso Essa área tem bastante lugar assim Por que a gente vai fazer o dia de campo aqui então, João? Porque se você escolher essa área do dia de campo Poderia pegar uma área mais bonita? Poderia Mas nós queremos mostrar a realidade Que mesmo numa área dessa Pra quem vai fazer a área de reforma Pra quem quer plantar soja em área de reforma Vale a pena, tá? Investir, por quê? Porque se você rotacionar o solo Você vai ganhar em matéria orgânica Você vai, a soja vai que fixar N, né? Lembrando, cada mil quilos de semente aí A soja fixa por volta de 60 quilos de nitrogênio no solo É um ganho muito bom Pra produtor de cana, tá? Ou qualquer outro tipo de produtor Mil quilos de grãos, nós estamos falando De aproximadamente aí 600 quilos dava É... 10 sacos Tá? Nós estamos falando aí Aproximadamente 17, 18 sacos De soja Por hectare Então se você conseguir tirar Aí uma média de 50 sacos de soja Por hectare Quanto N você não está fixando No seu hectare Então faça as contas Valem muito a pena Chora e bola Vamos fazer a aplicação Tá ventando um pouquinho hoje Mas a janela da aplicação nossa Tá muito curta Por quê? Tá chovendo demais Graças a Deus Estamos fazendo a aplicação com vento mesmo Por quê? Mas como, João? Estamos utilizando o air truck Da Aroagre Que é o antideriva Que está nos auxiliando muito bem Então o que a gente faz? Preciso pulverizar Mas está ventando Se não for um vento absurdo Você consegue utilizar bico Com indução de ar Você consegue utilizar o air truck Ou qualquer tipo de antideriva aí Que vai te auxiliar muito E você não vai perder a janela Então sempre ficar ligado Bora pra mais uma aplicação, moçada Moçada, voltamos Na primeira área A gente já aplicou já Pra fazer o herbicida Aqui no começo Quando a gente fez a cabina aqui Muito provavelmente O GPS não ligou aqui Sabe? Agora tem que começar a apuntar E começou a ligar E o ponto pra frente Então ficou Aí sem apuntar A gente pôs Bifosato E vamos fazer a apuntação Tá? Só 30 metros Aqui até lá na frente só E já era Coisas que acontecem Coisas que acontecem Tá tudo certo Tá barro, moçada Mudamos de talhão, moçada Eu tô vindo naquele talhão Nosso primeiro talhão Dos 3 hectares Acho que vocês lembram Vocês devem lembrar Certo? Tô pulando as bases aqui As bases estão barreadas Tá? Então eu tô acelerando o jipe aqui Pra Não dar mer Não dar confusão, né? Mas sabe como é, né? A gente tenta evitar Mas não é sempre que a gente consegue Não é verdade? E é isso aí Tá moiado, viu? Meu pai amado Essas aqui já são Já a base de soltar pra lá Então É mais tranquilo passar Mas as outras em cima É de segurar Então É meio complicado É meio complicado Porque Elas seguram mesmo, né? Então fica aquele úmido Se a gente for passar Às vezes pode acontecer De De ficar Correto? Olha como que a soja Tá bonita aqui, moçada Como era que soja Top, né? Vamos que tá sem vento Mais cedo tava ventando Agora o vento parou A gente utilizou O airtruck Que é um antideriva Tá? Nas áreas que tava ventando Agora acabou o vento Nós estamos sem Antideriva Porque não precisa, tá? A gente utiliza só Só quando tem vento mesmo É isso aí Aqui tá bem ralo, tá? Foi onde a gente Raspou pra fazer as bases Essa área aqui Que é a área em construção Né? É... Coisa que a gente tá Tentando fazer diferente Agora nas outras áreas nossas, tá? É... De primeiro ano O que a gente fazia A gente plantava soja primeiro E depois a gente vinha Passando pra base Fazendo as coisas Que é o que foi feito Nessa área aqui Nas outras áreas Daí como a gente tirou Essa área como Prova, teste, né? E aprendemos Como faz as bases Enfim Esse ano As outras áreas As áreas de cana A gente fez a base antes Vocês que acompanharam os vídeos Aí vocês sabem O que eu tô falando Tá? As outras áreas Não vão sofrer Igual essa Tá sofrendo, né? Porque essa aqui Na hora que ela começa A padronizar A gente vem e mexe Por isso mesmo Nas bases, né? Então o que acontece A gente nunca tem Uma área totalmente Padronizada Sempre tá com 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 Área raspada Enfim As outras A gente já tá padronizando Uma vez só, né? Ó, o duro De fazer pulando Aqui, ó Que é onde a gente raspou O primeiro ano Vem A gente raspou agora O que acontece? Tá formando Tô dando uma de louco Aqui, moçada Mas não é Porque eu quero não, tá? Pra não ficar encagado Aqui, boa Aqui de novo Essa base também A gente fez esse ano Por isso que tá pelado aqui Enfim A gente tá pagando o preço Por ter mexido nas bases, tá? Nessa terra aqui Tanto que aqui Eu ia fazer sorgo Eu nem vou fazer mais Aqui A gente vai meter Breque a área Pra dar aquela padronizada Top Começando Mais firehapos aqui Agora eu passei As áreas mais críticas E aí E aí Se inscreva no canal. Bom pessoal, já mudamos de talão, já é outro dia, tá? E eu estou correndo contra o tempo porque tarde vem chuva e nós temos que aplicar, tá? Aqui eu entro, eu acho que é aqui mesmo. É aqui mesmo, perdido. O pneu raça estreita ele fecha muito rápido. Tá molhado as bases, hein? Pensa em umas bases molhadas, essas bases nossas aí. Acabei de passar dentro da poça da água aí. Espero não atolar. Vamos lá, acelerar, passar. Tá bem molhado. Olha aí, ó. Olha que molhado que tá. Uberizando às oito por hora, às sete e meio, tá? Mais rápido hoje que tá com menos vento. Estamos usando o air truck também pra dar uma segurada nas gotas, né? Pra uma gota maior e cair essas gotas pro chão, não se perder, evitar deriva, tá? Top. Já tô perdido de novo, mas acho que é aqui, ó. Achei. Vem com o rastro estreitinho, nossa. Dá uma olhada, ó. Ainda que a sol já tá pequena. Daí pequena assim, ela mostra mais, né? Você vai ver na hora que ela tiver, pegar uns 50 centímetros de altura aí, você já não enxerga mais rastro, filho. O negócio fica feio. Mas é isso aí, é assim mesmo que a gente gosta, né? Show de bola. Essa é a parte de cima. Aqui é fácil puverizar, que é lá. É uma parte bem pana, assim, vamos dizer, né? Não é pana, 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 mas já dá. Tem água no meio da base. Olha lá. Ainda bem que aí a gente conseguiu pular, mas lá no canto não. Pena que eu não gravei pra vocês. Tô na pressa aqui, correria. Porque hoje tá marcando chuva. Olha o tempo de chuva vindo, né? A gente precisa pulverizar antes desse tempo cair. Tem mais... Aqui são 10 hectares, depois tem 9 hectares pra lá. O problema é que são 3 estalhões. 3 áreas. 10 aqui, 6 e 1 e 3 no outro. Isso que tá que ferra com a gente, moçada. Mas é isso aí. Vamos terminar aqui e daqui a pouco a gente volta. Já estamos no outro talhão, moçada. Olha aí, dá vogal. Esse aqui é aquele talhão que sofreu pra nascer, né? Tem lugar que não nasceu. E a terra é muito degradada, certo? Esse ano vai ser ano pra reforma mesmo, né? Fazer a primeira rotação. Alguma coisinha a gente vai coer, logicamente. Mas, um talhão, se for pôr na ponta do lápis, é um talhão de prejuízo, certo? Porém, ele é prejuízo fazendo a conta nua e crua. Mas, quando a gente vai virar ele pra soja, pra grãos, né? Então, a gente tem que... Isso aqui tem que acontecer uma hora, né? Então, antes de acontecer agora, do que mais tarde. Então, vamos fazer agora. Deixar pronto. O ano que vem vai melhorar. A tendência nossa aqui é fazer uma cobertura de solo, depois. Uma brequeada, um mileto, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Pra recuperar essas partes degradadas. O ano que vem, soja de novo. O que vem, não vai ficar 100% ainda. Vai ter muita falha ainda. Vai ter... Mas, só que vai diminuir, tá? Porém, vai diminuir. Não vai ficar dessa maneira aí. Mas, é isso aí. Todo começo tem um início, né? Então, é... Tô filosófico hoje. Vamos passar na área mais ruim? Já fiz tudo pra cima lá. Fazer pra baixo aqui agora. É o último nívelzinho. O pior nível que tem aqui. Pra fazer. Eu gosto de gravar pra vocês. Fazendo. Tem que entrar com muito cuidado aqui, tá? Que é uma área mais inclinada, tá? Do terreno. Depois que a gente abriu o pulverizador e o trator, né? Ficou bem melhor pra gente entrar nessas áreas. Tá? Por que parece que aqui embaixo tá melhor do que lá em cima, hein? Olha isso aqui. Olha essa solja aqui. Fechou tudo a rua aqui, ó. A área de primeiro ano. A área que era a cana. Isso aí. Essa área ficou muitos anos sem plantar outro tipo de cultura. Só cana, cana, cana. E ela foi se degradando, foi se degradando. Aqui passava um buraco no meio dessa área, moçada. Essa área dividida em duas. Passava um buraco no meio. Foi tapar esse buraco. Foi feita as curvas. Então... É uma área que vem sofrendo faz vários anos, tá? E eu peguei esse papel de tentar restaurar essa área de alguma maneira. De que jeito? Plantando grãos, né? Então o primeiro ano dela tá assim, sofridaço mesmo. Sofremos no plantio. Agora estamos sofrendo aqui. A questão de pulverização. Paula, dá uma olhada aí, ó. Aqui a área é um pouquinho mais inclinada. Se a gente abriu o trator e o pulverizador, melhorou muito assim a estabilidade, tá? Antes o trator era bem fechadinho. A gente sentia muito a inclinação. Agora a gente nem tá quase sentindo a inclinação por causa que a gente abriu, né? Dois metros e vão aí de centro a centro do pneu, né? Dá até mais, né? De fora a fora. Tá? E vamos fazer a aplicação aqui. Observe que em cima das curvas nem... A soja nem vem direito, moça. Ela é muito degradada, tá? Isso faz parte. Aqui a barra pega um pouco lá no mato, porque não tem pra onde ir, tá? Olha lá. Vou abaixar ela pra ela pegar só a continha. O pulverizador leva um pouco o trator aqui, tá? É normal. A barra tá pegando um pouco lá. Já parou, já. Aqui tem uma valeta que criou, ó. Por ser a área de primeiro ano, a gente vai ter que meter o nível aí. Base larga aí, ó. O ano que vem. E a gente... E a terra vai falando com a gente e a gente vai aprendendo, entendeu? A gente não consegue acertar tudo num ano só. Principalmente em uma terra desse nível. Degradada. Muitos anos a mesma cultura. Certo? A gente erra muita coisa. E acerta muita coisa também. Ainda estamos acertando aquelas terras, né? Que a gente tá há três anos, que a gente pulverizou já nesse vídeo. Enfim. Com o tempo a gente vai acumulando os acertos mais do que os erros, né? Porque a gente errou uma vez, a gente evita de errar novamente. Certo? Pulando uma base aí. Tá? Evita de errar novamente. Assim vai. Tá? E assim vai. Finalizando aqui. Essa área. E é isso aí. Mais uma arinha finalizada. Agora vamos pra última. Daí finalizou a segunda pulverização na soja. Segunda de fugir 5. É pra gente ter mais duas. Tá? Terceira e a quarta. O ano passado eu fechei com três. Não precisou da quarta. Vou ver como vai ser esse ano. Vocês vão acompanhar com a gente. Bora lá. É moçada. Já mudamos de talhão de novo. Vamos passar aqui nesses lugares mais quebrados, moçada. Arinha do primeiro do ano também. Arinha do primeiro do ano também. Vou passar agora aqui sem... Rápido e sem cair. Como né? Faz. Né? Correndo água no bicho aí. Nossa senhora. Moçada do céu. Já quase ficou. Tem que engatar uma quarta aí, moçada. Fazer igual porra louca. Passamos. Nossa senhora. Só assim pra passar na tolheira, moçada. Só assim pra passar na tolheira, moçada. Bebendo chuva aí, ó. Terminantes da chuva. minantes da chuva. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL